Fala pessoal, beleza? Por acaso durante a sua jogatina o seu jogo está minimizando? Aqui está a solução. Então pessoal, depois que eu migrei para o Windows 10, meu jogo estava minimizando no meio da jogatina. Eu encontrei uma solução, é bem rápido e eu vou passar para vocês agora. Eu não sei se isso acontece só com o Windows 10 ou com outras versões também. É bem rápido. Aperta aí CTRL, ALT DEL, vai abrir aí gerenciador de tarefa. Então pessoal, vocês vêm aqui em cima no opções e vai estar marcado só esse aqui, minimizar durante o uso. Vocês desmarcam e marca aqui ó, sempre visível. Pronto, você dá um ok aí, dá um atualizar aqui e eu recomendo que você reinicie sua máquina, beleza? Para entrar em vigor aí. Então é só isso aí galera. Rapidinho essa dica aí. Então eu estava passando por esse problema aí. Resolveu para mim. Eu dei uma pesquisada aí. E agora eu estou passando essa solução para vocês. Então você que gostou aí, dê sua avaliação. Compartilhe o vídeo aí para me ajudar na divulgação. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.